Bom dia, queridos da Escola Abigail Barros. Eu sou Lui Rabelo, sou guitarrista, compositora e também sou produtora musical. A dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, que além de você procurar aprender a tocar um instrumento, seja violão, guitarra, piano, voz, qualquer outro instrumento do seu interesse. Hoje em dia, para a formação do músico, cada vez mais é imprescindível que o músico também seja produtor musical. O que é ser um produtor musical? Permite que o músico se grave, até na sua própria casa, ele pode ter um home studio. E para isso não precisa de muita coisa. Basta um computador, uma placa de áudio e uma DAW. DAW é um software de gravação, pode ser ProTuz, pode ser Logic, Cubase, existem vários softwares de gravação hoje em dia. E precisa-se ter uma placa de áudio, um fone e duas caixinhas. Isso para um home studio, uma produção caseira. Eu preparei uma base de uma música de Milton Nascimento e Thiago York. Uma música muito bonita, chamada Mais Bonito Não Há. E eu vou mostrar aqui para vocês o resultado que eu tive aqui no meu home studio. Eu toquei violão nessa base, eu escrevi os arranjos num software de partitura chamado Finale, importei para o DAW de gravação, para o Logic, importei Meet, escrevi isso e abri os canais de áudio. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui como, com pouca coisa, é possível fazer uma gravação caseira. Porque cada vez mais é importante o músico, além de tocar o instrumento, saber gravar, para poder gravar suas próprias composições ou composições de sua preferência. O nome da música Mais Bonito Não Há. Eu vou soltar um pedacinho aqui para vocês darem uma ouvida. Eu gravei os violões. Violão já. Violão já. Violão já. Elas cordas aí eu escrevi no Finale e importei Meet. Não tem voz. Porque eu fiz essa base pra uma cantora Gravar por cima Música muito bonita Olha as cordas aí Detalhe que eu não tenho controlador mídia Eu usei a guitarra, a pedaleira da guitarra GT100 como controlador mídia Como vocês veem, não precisa muito Basta pesquisar Olha só, dá em ação Música muito aqui gravada Música 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 O computador Música Música Uma placa de áudio No caso ali é uma BoxRite Safari Muito bem, muito pequenininha Música 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 Eu descobri uma forma de fazer a guitarra virar vinho Música 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 Música